Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Mas irá ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Eu não estou te traindo Eu só quero trair Você não tem pra dar